O que querem? Vieram para eu pôr as cartas? Não, senhorita, venhamos lhe pedir um favorzinho. Precisamos que faça um amigo nosso acreditar numa coisa. Vocês querem que eu minta sobre o que dizem as cartas ou a bola de cristal? É, pode ser. Mas de jeito nenhum. Eu não minto, não faço essas coisas. Mas é por uma causa muito justa. Além disso, vamos pagar muito bem. Ah, sim, mas sabe o que é? Eu não minto nas minhas vidências. Às vezes sim, né? Uma amiga me contou que veio aqui ontem com o namorado e você lhe fez esse favorzinho. A Bernardinha. Sim, mas era um caso de força maior. Parece que o menino estava se afastando da menina. Bom, sendo assim, sendo por uma causa justa, eu vou ajudar. Obrigado, mas já nos ajudou. Cigana trapaceira. O quê? Entra, Fred. Mentirosa! Para, Fred, para. Não vale a pena. É, tem razão. Quem eu tenho que enforcar é a Bernardinha. Não, não, Fred, ela também não. O quê? O quê? É. Na sua namorada trapaceira, você tem que dar uma boa lição. E eu já sei o que fazer pra que ela te pague o que fez. Ara, a luz conseguiu o impossível. Que a Paula pare de mexer com a Olivia. Ela é demais. O que é isso? É pra Camila. Quem deve ter mandado? Ah, já sei. Esse idiota do amor misterioso. O da pomba correio, Felipe. Ah, claro. O que acha de abrirmos pra rirmos um pouco, hein? O que é isso, Batista? Isso é uma carta pra Camila, eu não sei. E você ia abrir ou foi impressão? Eu abrir, não. Foi impressão. Eu ia entregar, mas você me poupou o trabalho. Obrigado, Lu. Vamos ver o que é. Ai, é o segundo capítulo da novela pra Camila. Lu. Ai. Ah, quer dizer que seu amor impossível agora te escreve novelas de amor. É, mas você não entende disso. Deixa eu ver. Não, não, não. Acho que você esqueceu. Eu também sei escrever. Escrevi várias músicas pra você. Ai, Felipe, não se compara suas músicas com uma novela. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Meninas, eu também estou aqui. O que foi? O que foi? Precisamos de ajuda feminina pra gente se vingar da Bernardinha. Não, eu não vou fazer nada de ruim pra ela. Pobrezinha. Pobrezinha e uma ova. Ela me enganou com o negócio da cigana. Ah, por favor, Natália, você é a nossa salvação. Temos um plano que não pode falhar. Qual? No colégio vai ter que se passar pela namorada do Fred. Eu? Vocês estão loucos? Eu, namorado dessa besta, nem louca. Para de me chamar de besta, garota. Ah, vamos mudar. A Joaninha será namorada, não é, Joana? Não, não, Maria. Não mete ela em confusão. Ai, não tem jeito. Tem que ser ela, Joaninha. Você aceita? Vai, diz que sim. Eu não sei. Diz que sim, vai. Você é amiga do Fred, não é? Sou. Então seja solidária, por favor. Ai, quando a Bernardinha vir os dois juntos, vai ficar com muita raiva. Olha, Maria, é melhor pensar bem. A Joaninha não sabe mentir. E se ela escorrega? Ai, garoto, ela não é boba. E a ideia da Maria é super boa. Obrigada. Obrigada. Acho que devemos fazer. E você, Joana? Vai, por favor. Diz que sim. Mais rápido, Joaninha, porque a Bernardinha está na sala esperando. Por favor, por favor. Tá bem. Ai, amanhã no colégio vão ficar namorando o tempo todo. Ai, que romântico. Vai, Fred. Fala normalmente, vai. É, eu queria dar nela um soco. Você tem que aguentar até amanhã. Agora vai. Vai. Mas tá tudo combinado, Fred. Vai. Calma, deixa ele. Vai. Vai. Oi, amor. Oi, eu estou destruída, destroçada. Você não sabe o que aconteceu. Eu estou com a alma em pedaços, não. Por quê? O que houve? A minha mãe convidou as minhas primas lá pra casa. Eu vou ter que ficar todo dia com elas. Amanhã nem ao colégio eu vou poder ir. Imagina só. Sebastião, o plano já era. Não, Maria, é o contrário. Agora é muito melhor. Bernardinha! Graças a Deus chegou. O Fred estava louco pra te ver. Ai, foi. Você não sabe. Passou a noite toda gritando o seu nome. Ai, Bernardinha, Bernardinha. Que saudade. Bernardinha, Bernardinha. Eu vou ter que ficar com as minhas primas ao invés de ficar com vocês. Bom, então traz elas pra cá. Né? Você fica com as suas primas e com o Fred também. Ai, que boa ideia, Sebastião. Bom, assim que elas chegarem em casa, eu as trago pra cá. Quando quiser, eu olho seu horóscopo de graça. Vai. Com licença, até logo, pessoal. Ficou louco, garoto. Por que disse isso pra ela? Porque assim você se vinga da Bernardinha na frente das primas dela, bobo. Você vai ver, é muito melhor. E depois da morte da sua avó, Camila viajou dois dias de carruagem até chegar à mansão de sua tia Gertrude. Gertrude vivia com suas duas filhas, Tormenta e Angústia. Assim que o cocheiro deixou a mala e fechou a porta, a mulher e as filhas mudaram. Não pense que você vai morar aqui sem fazer nada. Aqui tem que trabalhar pra ganhar o pão. Deixa eu ver. Oh. Não creio que essas mãozinhas de princesa durem muito. Será que ninguém te ensinou a limpar, priminha? O chão está imundo. Mas eu acabei de limpar. Se eu digo que está sujo, está sujo, garota. Gertrude e suas filhas começaram a fazer da vida da Camila um inferno. Cada dia, encontravam uma nova humilhação pra ela. O que você está esperando? Tem fome? Toma. É a única coisa que merece, abusada. Caiu. Agora vai embora daqui. Mas Camila conseguiu resistir a tudo isso graças a um conselho que a sua avó lhe deu quando era pequena. Quando estiver mal, olhe pro céu. Por o mais triste que esteja, o seu coração se encherá de paz. Ai, Lu, mas... Quem pode ser esse menino que escreve tão bonito? Ai, não sei, mas vai. Continua lendo. Peraí, onde é que eu estava? Ai, meu amor, você chegou na hora. Como é que você está? Bem, bem. Vem, senta aqui. É, Luz, eu tenho que falar com você. Ai, eu também. Vem, vem. Vem cá, meu amor. Olha. O que é isso? É um folheto sobre os parques nacionais do sul. E se você olhar aqui dentro, tem o endereço do escritório central nessa cidade. E pra que você está me mostrando isso? Como pra quê? Pra que você vá lá e peça informações sobre o trabalho de guarda florestal. Não, mas agora eu não posso fazer isso, Luz. Aí, é claro que pode. Você pode fazer tudo o que quiser, entendeu? Você está se recuperando. E agora não é momento de baixar a cabeça e desistir dos seus sonhos, sabe? Tá, tá, tá bom. Claro. Não, não. Claro nada. Amor, não tenha medo. Eu prometo que vou te ajudar em tudo. Tá bem. Ai, amor, me perdoa. Não te deixei falar. O que você queria dizer? Não, não é nada, não. Eu só queria te convidar pro cinema. Perfeito. Primeiro vamos ver o lance do parque e depois vamos ao cinema pra comemorar. O que você acha? Eu acho ótimo. O que você acha?